Tia, uniu tia, man Carlos de Vio Carlos de Vio Esse é meu nome Um ser hostil Sou de renome Praticamente criado Feito um escravo de fato Talvez a Aura Dom Não seja mesmo um saco Sempre sozinho no quarto Vivendo como isolado Por todos visto apenas como um garoto bem fraco Não sou assim Deixo bem claro Inteligente, um gênio, sou visionário Nesse cenário te faço sem meu brinquedo Com desespero te vejo tremer de medo Traumatizado desde jovem por Cruella Sou diferente e não serei fantoche dela Posso parecer indefeso Eu não sou Um descendente impiedoso Isso sim sou Irei fazer sem ficar branco Assim vou Ditando as regras do jogo Me chame de senhor E vi me mostro o caminho Minha primeira amiga Depois a Maui e o Jay Já não estava sozinho Vivendo aqui todo dia Nessa tal ilha perdida Desejo sair daqui E seguir o meu destino Se inscreve no canal Vamos assim Geração Tim Carlos Deville Ser hostil E-e-e-e-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee Legenda por Sônia Ruberti